Cês pensam que fazer rap é tipo desse lá Vou destilar, tô destilado neste lar de desde já Me estica que a conta eu pago No dia que eu comprar um Porsche eu falo Por enquanto todo o dinheiro que eu faço eu guardo Que ficar rico não é do dia pra noite em São Paulo Eu posso ser a melhor no que eu faço ou não faço Posso dizer bem melhor o que eu falo ou não falo Que disco você vai ouvir dia 8 de março Meu rap é canivete, não sou mais pivete Vai ouvir minhas track, fumo um beck Olha no espelho e vê com quem compete Não parece, com nada que eu faço Então com quem parece Sou que nunca muda, não agrada Chefe, nem o chefe Muda de estratégia se quiser o meu lugar no rap Vai passar vergonha que eu ainda tô pegando leve Desculpa ter vindo só pra quem queria que eu viesse Fiz o melhor antes que alguém fizesse Mófinesse Na arte de ser o que sou isso é chamada de mestre Pelas mesmas pessoas que tentam sugar meus versos Quem bota fogo na fogueira Não passa um reflexo, não tem nexo Antes de usar a palavra eu meço Pre-pre-pre-preta de quebrada Muda uma vida, estende a mão pra chegada Arromba as portas que antes tava tudo fechada Depois cês ainda quer falar, não fala nada Que gratidão não se resume a uma palavra Cês procura meus podres tentando encontrar uma falha Se eu errei foi por amor, se eu errei foi por amor E quando errei você não tava Se eu errei foi por amor, se eu errei foi por amor, se eu errei Quando errei você não tava Melhor respeitar minha casa Mesmo se ela ainda tiver bagunçada Procura encontrar Não sei onde está Você não vai ter Você não vai ter Aua aí Aua aí Aua aí Aua aí Obrigado.